Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos fazer esta lembrancinha para o dia dos pais. Então, vamos lá no material? Vamos precisar dessas folhas de papel Colossete. Esta folha de papel ofício branca, então, nós vamos pegar, nós vamos cortar ela na medida de 7 cm por 13. E esse papel Colossete vermelho, nós vamos cortar ela na medida de 8 cm por 16, para fazer o laço. E essa folha de Colossete também, ela é do tamanho de 20 cm por 20. Aí, nós vamos dobrar ela na diagonal, assim, gente, ó, e vamos passar a cola. Ela vai ficar como se fosse um funil. Olha pra você ver. E aí, depois, você cola ela bem coladinha, usando cola quente ou cola branca. Aqui, gente, bem no meizinho, nós vamos cortar mais ou menos uns, mais ou menos, assim, uns 5 cm. Olha pra você ver. Depois, nós vamos dar uma pequena dobradinha. Nós vamos dobrar essa... Vou cortar mais um pouquinho, mas é 5 cm só o corte, tá? Então, aqui, nós vamos dobrar pra simular uma camisa. Gente, é muito fácil fazer, vale a pena fazer para o dia dos pais, tá? Olha pra você ver como que ficou. E agora, gente, com essa folha branca de ofício, nós vamos colocar por dentro e vamos fazer a colagem nas laterais. Então, ela tem que ficar desse jeito, assim, ó, coladinha. Olha pra você ver como que ficou. Olha aqui por dentro, gente. Então, ela fica exatamente assim. E vou fazer também um corte bem no meizinho, de 5 cm também. Que vai simular uma camisa por dentro. Olha pra você ver como que é fácil. Já teve uma mudança, né? Já ficou bem legal. Agora, com esse papel vermelho, gente, é color 7, vermelho, na medida de 8 e 16, nós vamos dobrar no meio. E aqui, nós vamos fazer um pequeno desenho. Nós vamos fazer um desenho como se fosse uma folha. Uma folha de planta. Então, nós vamos usar a medida toda desse papelzinho, tá, gente? Então, nós vamos fazer esse desenho aqui. Vou mostrar. Olha pra você ver como que ele ficou. Muito fácil desenhar. E aqui, gente, nós vamos cortar também, tá? Com o papel dobrado. Então, nós vamos cortar aonde a gente desenhou. Isso é pra gente fazer a gravata, né? É pra fazer a gravata da roupinha, né? Da lembrancinha. Então, gente, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, tá? É pra ajudar o nosso canal. Aqui, gente, nós vamos... Olha pra você ver como que ele ficou. Nós vamos fazer a dobrinha e vamos fazer um pinguinho de cola aqui. Aqui também. E aí, vai transformar numa gravatinha, borboleta. Olha que bonitinho. Fica exatamente assim. Com uma tirinha bem fininha, tá? Da mesma cor de papel, nós vamos colar aqui e passar a volta. Olha pra você ver. Ficou bem charmosa, né? E vou colar aqui. Então, gente, ficou bem bacana, né? Agora, gente, olha pra você ver como que ficou legal. Com um pedaço de papel branco mesmo, né? Nós vamos fazer umas bolinhas e vamos cortar. É pra simular uns botões. Nós vamos cortar agora. Vamos fazer mais ou menos uns quatro. Então, eu já estou fazendo ela dobrada e vou cortar essas bolinhas. Lembrando, gente, que vou deixar na descrição do vídeo, tá? O material, as minhas redes sociais, tá? E você se inscreva lá no meu canal, visite meu canal. Lá tem bastante lembrancinhas para o dia dos pais. Muito fácil de fazer, pra você ensinar seu filho. Muito legal mesmo. Vou deixar alguns links de vídeo na descrição do meu vídeo, pra você ver outras lembrancinhas, tá? Que é muito fácil pra poder fazer. É um mimo para o papai. Então, aqui está, gente, as bolinhas que está simulando os botões. Então, agora eu vou colar ela aqui assim, ó. Colar uma. Vou colar duas. E vou colar a terceira. Olha que charme que ficou, gente. Ficou muito lindo. Agora, gente, é só colocar os bombons. Você pode colocar bombons. Você pode colocar alguns chocolates. Você coloca alguns mimos. Bem bacana, gente. Olha que legal. Nossa, o papai vai adorar. Então, se você gostou, deixa seu like. Inscreva-se em meu canal. E me aguarde no próximo vídeo. Muito obrigada. E me aguarde no próximo vídeo.